Oi galera, começa mais um Brasiliantinha, eu tô aqui com Rafa Cunha, com o Fê Henrique, que vão falar da viagem. Obrigada, boa noite. Tô aqui também com a banda Revide, que vão tocar aqui pra gente. E antes de mais nada, tem um vídeo pra vocês, galera. Tá pronto o vídeo? Pode soltar, então. O meu trabalho só tá dando certo porque o de vocês já está garantido. Outra coisa que eu queria dizer também é que vocês estão guardados no fundo do meu coração e que é nóis, molecada. É nóis até o final. Com certeza o sucesso vai vir à tona. Queria mandar um beijo pra Malu, pra Biju, que tá apresentando o programa e também parabenizar o Brasiliantinha por esse grande sucesso nesse Brasil. E aí, Fio, isso daí vai pra você. Salam Aleikum. Gostaram do vídeo? Parabéns pra ele, Thiago. É isso aí. Valeu mesmo, brigadão, cara. É nóis. Valeu. Gente, calma. Tantas emoções assim logo no início, poxa. Então, e eu queria saber, Rafa, você está com a minha varinha? Estou. Ela foi recuperada semana passada já. E a gente continua com a promoção. Tem que responder só duas perguntas, que é qual é a empresa especializada em realizar viagem para a Disney e qual é o desejo que você gostaria que a varinha do Harry Potter realizasse pra você? Que dia que a gente vai falar quem ganhou? Segunda-feira que vem, Biju. Segunda-feira que vem, já? Então, tá no final. Tá. Tem que mandar rápido. Bem rápido. Bem, bem rápido. Bem, bem. Então, gente, já vamos lançar agora o nosso Diz Aí. Vocês podem mandar perguntas pra banda, obviamente. E também, quem não viu e quem já viu aquele caso do travesti que foi assassinado no meio da rua, no interior da Paraíba, a gente gostaria de saber o que você acha sobre isso. Então, manda pra gente o que você acha. Se você viu esse caso, se você não viu, agora ficou sabendo. Ele foi assassinado só pelo fato de ele ser travesti. Só. Porque a pessoa não tem opção. Então, agora vamos falar um pouquinho com a banda. Enquanto vocês mandam aí a resposta de vocês, por favor, apresentem-se. Fala em seus nomes. Luan, vocal. Sou Thiago Cubas, baterista. Eu sou o Phil, baixista, back vocal. Bruno, mais conhecido como cabelo. Capi, toco guitarra também. Crio samples da... Cara de capivá. Isso aí. Banda Revinit. Pé, vocês gostariam já de começar tocando uma música pra animar a galera? Com certeza. Vamos lá. Um dia aperte o play, então. Aperta. Pare pra pensar, a vida muda e continua em seu lugar. Meu destino sempre os mesmos. Qualquer dia eu perco o medo de poder demonstrar. Aperte o play e show é a hora de entender a tudo que passou. Pra mim e pra você é começar do zero e esquecer o que passou. Aperte o play e show é a hora de entender a tudo que passou. Pra mim e pra você é começar do zero e esquecer o que passou. Chegou. 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 E agora é a hora de você não controlar. Tudo que é certo pra nós dois. E eu não vou mais mentir. Chegir e destruir. Buscando o tempo pra depois. E eu sempre pensando em nós dois. Chegou. 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 Aperte o play e show é a hora de entender a tudo que passou. Pra mim e pra você é começar do zero e esquecer. Esquecer o que passou Aperte o play show, é a hora de entender tudo o que passou Pra mim, pra você, é começar do zero Esquecer o que passou Aperte o play show, é a hora de entender tudo o que passou Pra mim, pra você, é começar do zero Esquecer o que passou Aperte o play show, é a hora de entender tudo o que passou Pra mim, pra você, é começar do zero Esquecer o que passou Isso aí Valeu, valeu É isso aí, muito bom Então, quem tem uma pergunta? Eu tenho, de onde surgiu esse nome, Revide, da banda? Então Bom, no caso, foi em 2009, final de 2009 E foi com dois ex-integrantes também, amigos da gente Que chamou a gente A gente começou, foi eu e o cabelo, no caso, tava nessa época, tava na banda E foi no caso, Revide, foi mais pra revidar Mais pra fazer a cena de Moji crescer e revidar, entendeu? Então foi mais ou menos isso Revide, pra revidar Legal, legal, bacana Bacana E cada um de vocês é influenciado por quais bandas? Então, eu tenho bastante influência da banda Blink and R&D2 Arrasou Todos temos, né? Acho que sim Quase todos, eu também Eu também Follow Out Boy também, que a gente toca Boas bandas, boas bandas Boys Like Girls, All Time Below Mas a gente, a gente pretende criar o nosso estilo próprio mesmo, né? Construir o nosso estilo próprio Influenciado gosta, mas não vão fazer igual Não, igual não E você vai no show da Day to Remember? Tô pretendo, hein? Tô marcado Então, já mandaram duas mensagens pra você Primeiro, o Ti Produtor Falando que vocês são lindos e são um sucesso E o Charles da Ideas falando É nóis, manos É nóis, Ideas Os caras são brothers São gente boa pra caramba Dá de Moji também Moji, olha Moji se reunindo aqui no Brasilianzinho E como é que foi tocar com bandas grandes? Como Newfound the Glory, The Usa, Fresno Bom, no caso Com Fresno foi em Suzano É sempre bom a gente tocar com banda grande O público é grande A gente acaba mostrando mais o nosso trabalho Se expondo mais Sempre tem alguém ali no meio que vai acabar gostando Então a gente Aí já Tem um fãzinho aqui A gente sempre roubou o fãzinho Tem a divulgação também da música Corre bastante o nosso som também Vai bastante gente Tem que aproveitar Aproveitar o nome da sua banda Com uma banda maior E dá pra trocar ideia com os caras lá? Dá Dá Eles ajudam, dá uma força Geralmente os caras são gente boa Geralmente Geralmente, não sempre E Rafa? Tinha uma pergunta pra eles? Eu quero saber qual é o sonho que vocês pretendem realizar daqui pra frente Cara A gente pretende gravar o nosso CD O clipe Da música E... Ganhar um Grammy Sai pra viajar pra sempre E que a galera E que o nosso som vá pro Brasil inteiro Também Esse é o nosso sonho mesmo Pra fora também Esse é o nosso maior sonho mesmo Inclusive ele canta em japonês também Aqui Se quiser ele dá uma palhinha em japonês É japonês Como assim? Não, não, não Agora você vai ter que mostrar Que história é essa Canta em japonês? Canta em japonês agora Canta em japonês Agora me pegaram Canta pra via miúmi E aí? Canta em japonês ou não canta em japonês? Canta aí um pouquinho vai Canta aí Dá uma palhinha Começa aí Mais ou menos assim É a música da gente que eu traduzi, né? Já falando várias línguas E por que vocês estão com essas camisetas, gente? Então, né? Que continua a promoção da varinha, né Biju? Que aí recuperamos Que tínhamos perdido, né Biju? Então, semana que vem já vai ser o resultado E pra participar é fácil É só responder duas perguntas Fala aí, Fê Você tem que responder com a... Eu adoro gente assim Eu adoro gente assim Em Disney Começa com um grau E termina com o tour E a outra qualquer Porque a varinha... Qual é o sonho Que a varinha do Harry Potter Realizaria pra você? E a expectativa da viagem? Vai chegando mais perto Cada vez Tá boa, tá boa Tô só melhorando Espero que vai ser boa Aí vocês vão poder usar essa blusa Com os dizeres direitinho Que essa foi a melhor viagem de todas É, vai ser top E vamos, mais uma música? Demorou Essa música é o nosso novo single Que se chama Agora Vai Tudo aquilo que em mim você deixou Passado hoje já me questiono Você dizia eu fingia acreditar Naquele papo para sempre vou te amar Por sempre acabou E tudo o que passou Me ensinou viver a vida como quem eu sou Não vou me lembrar Eu quero esquecer Então recomeça Agora vai Vai lembrar de tudo o que passou Muito em breve tudo o que ficou Vai deixar pra trás Agora vai Vai lembrar de tudo o que passou Muito em breve tudo o que ficou Vai deixar pra trás Tudo aquilo que um dia me falou Passado hoje já cicatrizou Você dizia eu fingia acreditar Naquela história que não vai terminar Pra sempre acabou E tudo o que passou Me ensinou viver a vida como quem eu sou Não vou me lembrar Eu quero esquecer Então recomeça Agora vai Vai lembrar de tudo o que passou Muito em breve tudo o que ficou Vai deixar pra trás Agora vai Vai lembrar de tudo o que passou Agora vai Muito em breve tudo o que ficou Vai deixar pra trás Agora vai Vai lembrar de tudo o que passou Muito em breve tudo o que ficou Muito em breve tudo o que ficou Vai deixar pra trás Agora vai Vai lembrar de tudo o que passou Muito em breve tudo o que ficou Vai deixar pra trás Agora vai Vai lembrar de tudo o que passou Muito em breve tudo o que ficou Muito em breve tudo o que ficou Vai deixar pra trás Vai deixar pra trás Porque você é aquela pessoa Que como a gente sempre diz É que se deu Se saiu bem como a gente Você sabe a verdade Quanto nós gostamos de você E quanto tempo Temos para agradecer Por tudo o que você já fez Não só pelo programa Mas também está disposto a ajudar Qualquer pessoa Você é um fofo E tenha certeza de que Todos nós te amamos Obrigada Thiago Por tudo Por tudo o que você já fez Com a gente Os meninos também Aqui Te adoram Todo mundo te adora A gente está te dando um beijo E meninos A Vi falou assim Que tem uma queda por vocalistas mesmo O que nos leva a pergunta Quem está solteiro? Não estou não Apoiou Não estou não Ele está É o único que está solteiro da banda Entendeu? Só eu Então Esquece o vocalista Esquece o vocalista A banda de batista Que você está solteiro Você vai encontrar a encrenca E o Solvini perguntou Quando vai ser o próximo show de vocês Aqui em Sampa E pediu para mandar um beijo Então Faz tempo Faz uns dois meses Que a gente não toca em São Paulo Que a gente está em processo de gravação mesmo Gravando nosso EP E por enquanto a gente não tem data para São Paulo Mas logo menos E tem previsão de lançamento do EP? Então É Mais ou menos Até julho mesmo A gente está em processo de gravação mesmo Beleza Do clipe também Do nosso clipe Vai ser o Agora Vai Que é o nosso single Beleza E deixa eu falar Vocês viram esse negócio do travesti Do interior da Paraíba? É Por cima E qual a opinião de vocês sobre isso? Cara Eu acho que a gente não pode mudar os outros pelo que ele é Entendeu? Verdade Tem um preconceito Eu acho que é ridículo Até a gente Microfone A gente preconceita Porque se o travesti Seja o que quiser Até a gente passa na rua Tem gente que pensa que é a Emma Não sei o que Pela tatuagem também Só por preconceito Tem gente Bíblia Não sei o que Isso é meio Meio ridículo Essa parte das pessoas É verdade Julga pela aparência Julga pela aparência O que importa deveria ser o caráter É Com certeza Porque a gente conhece muito gays São melhores que aqueles meninos que mataram o travesti Não pelo fato de eles serem gays Sim Porque eles não são babacas Que saem por ai batendo nas pessoas Só por esse fato Por esse pequeno fato Eles são melhores que esses meninos Então galera Manda pra gente O que vocês acharam E Deixa eu perguntar aqui Vocês querem ganhar muitos ovos de Páscoa? Que não vamos esquecer que a Páscoa está chegando Muitos Claro Por que não Vocês acham que a sua não dá? Adoramos chocolate Carrochou Ferreiro Rocher Por favor E mandar E qual foi o presente mais legal que uma foi já deu pra vocês? É Cartazes né Ah é bem legal É Só cartazes Só cartazes Tá bom Ursinho né O que? O que que você falou? Só cartazes Cartazes E como a gente ficou sabendo Vocês tiveram uma grande mudança de integrantes por vários anos Como foi essa mudança? Foi uma coisa fácil? Foi uma época muito complicada? O que pode falar é Você que está desde o É eu e o cabelo né Que pode falar Ah é complicado É complicado Sempre mudar é complicado Principalmente na parte musical Assim É muito complicado Desentroza assim Mas a gente ensaia pra caramba agora pra Poder entrosar tudo de novo Mas é complicado Sempre é complicado Mas Acontece né Bola pra frente Bola pra frente Bola pra frente Bola pra frente Acontecer acontece mas Agora vai Agora vai né Agora vai E eu preciso perguntar por que cabelo? Aí Não Porque agora não Porque antes de eu virar gente Porque assim Agora eu trabalho E no trampo não dá mais pra ter cabelo comprido E o cabelão era quase na bunda mesmo Daí A supervisora pediu pra cortar e eu tive que cortar No trampo lá não deu certo Tive que cortar Mas o cabelo era muito grande mesmo Desde pequeno Era gigantesco Cabelo Mas o cabelo já foi enorme mesmo Tipo muito grande mesmo Entendi Qual é o mais difícil em ter uma banda hoje em dia? Eu não entendi Qual é o mais difícil em ter uma banda hoje em dia? Os gastos É os gastos Gastos Transporte Transporte principalmente Se alguém quiser ajudar a gente aí com transporte É Só contactar a gente no twitter E muitos shows Tem que pagar Agora não Mas muito tem que pagar cota de ingressos Essas coisas eu acho muito ruim Ah é verdade Tem que pagar uma cota de ingressos Cota de ingressos É então tem determinados shows Alguns não Mas sempre tem aqueles shows Que você tem que vender um tanto de ingressos pra tocar E nunca você acaba Nunca conseguindo vender tudo Tirar do bolso É complicado E eu apoio né Meu é muito No começo você passa muito aperto Ivan Tem que pagar do bolso mesmo E é complicado E aí uma banda atrasa Aí vocês atrasam Aí tem uma banda grande Que não quer que atrasse É complicado Se é patrocinar alguém Gasolina né Mas a gente tá seguindo em frente aí Então alguém aí com uma van Um carro Uma perua Que seja Dá um mobilete pra cada um Tá bom Um patinete Um patins Posso infestar Por enquanto a gente vai de jogue Por enquanto a gente vai de jogue E meninos falem mais um pouquinho sobre a viagem de vocês Ah a gente já falou muito O que vocês querem saber? O que vocês querem só sou eu O que vocês querem falar? Mano Já falei tudo Eu esperava que vai ser da viagem e tudo mais Que eu vou curtir lá Que mais eu vou gostar Sei lá Não sabe Da viagem Eu espero que dê tudo certo E pra avisar que estão acabando os pacotes Quem quiser ainda fechar ainda dá tempo É só Tem mais Acho que mais trinta Vagas né Foi um pouquinho assim Acho que menos Semana passada tinha trinta Acho que a semana deve ter menos Menos Então quem quiser corre Pra ficar suportando esses meninos por uma semana Um tempinho aí Mas vocês vão passar o tempo todo junto com eles Tirando foto, indo nos brinquedos, se divertindo Passando o dia inteiro no brinquedo só de montanhas A partir de julho Só em julho, gente Então É, quem quiser entra qual site que é? www.gratour.com.br Lá tá tudo explicadinho? Tá, tem tudo pra costas Vocês já foram pra Disney? Não Eu fui quando eu era bem pequenininho Na Disney do Japão mesmo, né? Que eu já morei lá no Japão há oito anos Olha Daí eu fui pra Disney Internacional, gente Tem bando internacional, fica Mas vocês tem vontade de ir? Com certeza Então, ó Se alguém quiser patrocinar, tá ganhando a viagem Patrocina Palhetas Palhetas Eu já vi muita banda que fazia palheta com cartão telefônico E... Vamos mais uma musiquinha? Vamos Essa música se chama... Vamos se despedir antes porque eu não sei se vai dar tempo de dar tchau Demora A gente queria agradecer a Rádio Tim Que nos deu uma oportunidade de... De a gente ter tocado ontem na rádio A entrevista O Thiago também Parabéns, Thiago Amamos vocês Gordinho, Chan, Dieguinho Tudo da nossa equipe da Revide Valeu As namoradas As namoradas As namoradas que estão aqui presentes Obrigado Agradecer o pessoal aqui da Just TV também Da Just TV Vocês Ah, obrigada Você que esqueceu Obrigado pela oportunidade Aí eu saí aqui na porrada na saída É o maior filme mesmo E esse é o nosso último som Se chama Eu Sei Que Vai Voltar Ok Eu sei que vai voltar Tudo como deveria estar Quando eu me entregar Quando eu me entregar Quando eu me entregar Quando eu me entregar E será Sim Eu sei que vai voltar Eu sei que vai voltar Sempre procurei Ao menos encontrar O que trouxesse paz Só quero ser feliz Não quero nada mais Do que deixei pra trás Foram promessas Que eu deixei Para depois Foi mais um tempo Reservado Pra nós dois Eu sei que vai voltar Tudo como deveria estar Tudo como deveria estar Quando eu me entregar Quando eu me entregar Eu sei que vai voltar Tudo como deveria estar 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 Quando eu me entregar Tudo como deveria estar Quando eu me entregar Eu sei que vai voltar Procurei ao menos encontrar o que trouxesse paz Só quero ser feliz, não quero nada mais do que deixei pra trás Foram promessas que eu deixei para depois Foi mais um tempo reservado pra nós dois Eu sei que vai voltar Quando me encontrar Quando minha voz vou lembrar que sempre foi assim Eu sei que vai voltar As vezes estou pra você e não escuto nada Me lembro daquele dia e aquela madrugada A dor no peito bate forte, sua voz afaga Eu só queria te falar E eu sei que vai voltar Eu sei que vai voltar Pra deixar como deveria estar Quando me encontrar Eu só vou lembrar que sempre foi assim Eu sei que vai voltar Pra deixar como deveria estar Quando me encontrar Eu só vou lembrar que sempre foi assim Valeu!